Boa tarde pessoal, beleza? Olha só, hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de algumas medidas que eu acredito que vão fazer bem e vão ajudar para que nós consigamos acabar com a corrupção e com pessoas de caráter ruim na nossa política. E eu acredito que ao longo do tempo nós vamos conseguir fazer com que o nosso povo tenha o que a gente merece, que é respeito, que são pessoas dignas, trabalhando da maneira correta e honesta para o povo e não para o benefício próprio. Eu vou citar para vocês algumas dessas ideias que eu tive. Uma delas pessoal é a seguinte, nenhum político pode ter um outro emprego junto com o seu mandato. Se vocês pararem para ver, diversos políticos são empresários, perfeito, trabalham em outros locais. Agora me digam, isso não é um absurdo? É um absurdo, total. Se o cara é deputado, é vereador, é qualquer cargo político que seja, o cidadão tem que se dedicar 100% a isso. Agora o sujeito vai lá e quer ser médico, quer ser dentista e político ao mesmo tempo, quer ser empresário. E aí? Loucura, pessoal. Isso aí não pode. Essa é uma das medidas. Vamos lá. A outra medida. Fim das aposentadorias precoce para os políticos. Nada mais justo, né, pessoal? Nós temos que trabalhar 35 anos, 60 e poucos anos, 70 anos, nem sei quantos anos está hoje, mas eu sei que cada dia aumenta mais. A gente tem que trabalhar uma vida inteira hoje em dia para poder se aposentar. E esses vagabundos aí, filha da puta, vão ter que trabalhar 8 anos e aí estão aposentados, com aposentadoria integral ainda, diga-se de passagem. Loucura. Isso aí não pode também. Vamos lá. Terceiro. Fim do foro privilegiado para os políticos. Pessoal, vamos falar sério. O cargo de um político, ele é um cargo que ele tem que ser puro. Puro com a verdade, com a sinceridade. Agora, para que que um político tem que ter foro privilegiado? Se ele é uma pessoa correta, idônea e que não teme nada. Vocês podem me explicar isso aí? Por que? Eu não estou conseguindo entender. Por que que um político não pode ser investigado? Por que que um político não pode ter sigilo bancário quebrado? Eu, sinceramente, não consigo entender. Todo político trabalha para o povo. Ele tem que ser vigiado e monitorado pelo povo. Certo? Vamos lá para a próxima. Essa daqui é boa. Pessoal, detectores de mentira. Para os políticos. Eu acredito que isso vai funcionar. Existem alguns tipos de detectores de mentira, mas hoje em dia, os mais modernos, é praticamente impossível de tu conseguir enganar um detector de mentira com essa tecnologia. Certo? E, periodicamente, todos os políticos devem passar pela entrevista com o detector de mentiras. Perfeito? Hoje, infelizmente, nós chegamos no ponto que um detector de mentiras na classe política iria fazer bastante diferença, pessoal. Eu acho que é necessário. E para as pessoas que dizem, ah, mas tem como enganar o detector de mentiras. Pessoal, isso é praticamente impossível. Certo? E mesmo assim, se for possível enganar o detector de mentiras, com certeza uma penca de gente podre vai cair antes de o primeiro conseguir enganar o detector de mentiras. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. A próxima é essa daqui, ó, pessoal. E aí, pessoal, voto aberto nas câmaras. Vamos analisar junto. Eu voto no cidadão, para ir me representar lá em Brasília. E eu não tenho o direito de saber o que ele está votando ou não nos projetos, nas câmaras lá. E aí, pessoal? Isso é absurdo. O voto fechado nas câmaras de deputados e senadores, isso é feito de propósito, para que possa existir o tráfico de votos. Entenderam? Muito da palhaçada que está acontecendo conosco, está acontecendo principalmente por causa deste item. O voto fechado nas câmaras. Não existe voto fechado, pessoal. Nós somos o povo, nós temos o direito de saber aonde e o que está sendo votado dentro das câmaras. E assim, pessoal, eu gostaria de falar rapidamente que o voto fechado faz com que o político, sem vergonha, chegue lá, faça um discurso lindo a favor do remédio que vai curar o câncer. Estou citando um exemplo apenas. E aí, lá na votação, para ver se o remédio pode ser aprovado ou não, você vai ver que o número de votos contra foi muito maior do que os discursos feitos a favor. Ou seja, o teatro do Senado. Beleza, pessoal? Então, voto aberto, já. Voto fechado, já era. É coisa do passado. De gente primitiva que criava artifícios para poder sempre levar uma vantagem e poder fazer troca e poder de barganha. O próximo item é com relação à punição que tem que ser dada para a corrupção. Na minha opinião, pessoal, sinceramente, eu sou a favor de penas severas para qualquer tipo de corrupção dos nossos políticos. Por que eu acho isso? Porque, assim, eu acredito que um político corrupto, ele gera muitas mortes, muita tristeza, muita desigualdade indireta. Certo, pessoal? O dinheiro que é desviado para o bolso desses pilantras, ele pode ajudar muito, muito mesmo, a vida das pessoas. E se nós pegarmos assim, pessoal, sempre quando a gente escuta falar sobre corrupção, é desvio de meio milhão, um milhão, vários milhões, até bilhões. Agora, nós estamos chegando nesses números, atualmente. E eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. Se nós pegássemos e distribuíssemos 100 mil reais para cada família pobre do Brasil, com essa grana que é desviada. Daria para ajudar muitas famílias, né, pessoal? E essa grana está ficando no bolso, nas cuecas, nas contas na Suíça e outros paraísos fiscais que existem aí, né? Dessa corja, desses pilantras, desses vagabundos. Muito sem vergonha são esses caras. Qual a punição que eu gostaria para esses caras? Pena de morte. Eu gostaria que todo político corrupto morresse. Estou sendo bem sincero com vocês, tá? Mas, para não ser também tão extremista, eu tenho uma outra solução com relação à punição, certo? Infelizmente, a minha vontade, ela é extremista demais. Eu sou um cara muito pavio curto com o que é errado e com as pessoas de má índole e mau caráter. Mas, para essas pessoas que vêm roubando, além do dinheiro, mas a esperança do nosso povo, primeira coisa, eu quero que o dinheiro seja devolvido. Não importa se vai ser em dinheiro vivo ou se vai ser em patrimônio, certo? Mas o dinheiro tem que ser devolvido. Confiscar os bens deles e dos familiares. Ah, mas os familiares não têm culpa. Não, vocês vão me desculpar. Na maioria dos casos, como a gente pode perceber, os familiares acabam se tornando cúmplices e laranjas dos políticos corruptos. Então, pessoal, pena severa, número um, apreensão de todos os bens da pessoa, do político e dos familiares, certo? Depois, prisão perpétua para quem ajudar a destruir o nosso país. É simples, pessoal, eu quero uma pena severa, para que todo o tipo de cidadão mau caráter que está na nossa classe política, ele sinta medo de roubar. Porque assim, pessoal, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é o seguinte. Pessoas mau caráter, pessoas ruins, ruins mesmo de espírito também, não só de atitudes, mas pessoas ruins de espírito. Essas pessoas, pessoal, só tem uma linguagem que eles vão entender, que é a do medo. Infelizmente, por mais que não seja elegante falar isso, mas o medo é o único diálogo que dá para ter com esse tipo de gente. Então, pessoal, fica aí a minha dica, os itens que eu listei aqui para vocês. E sempre quando eu tiver uma nova ideia de algo que possa vir a ajudar e a ser útil, para que nós possamos mudar a realidade que nós estamos vivendo hoje, sempre para melhor, é claro. E dentro da moralidade, da ética, eu vou sempre compartilhar aqui com vocês. Um abraço para todos, saúde e paz. Valeu!